Nas últimas semanas, os postos de gasolina reduziram um pouco o preço do combustível, chegando a 3,69. O Paulo Miller já está ao vivo com a gente, mas a notícia não é boa, porque ontem a Petrobras anunciou aumento nos combustíveis. De novo, Paulo Miller? Boa tarde. Boa tarde, Polito. De novo, mais uma vez. Esse preço aí que você comentou, de 3,69, que os consumidores estavam encontrando nos postos aqui da Grande Florianópolis, não deve durar muito tempo, não. Inclusive, a dica é para o pessoal que quiser ainda aproveitar esse preço, enche o tanque hoje, enche no fim de semana, porque a partir da semana que vem, esse reajuste deve chegar às bombas. Está aqui comigo o Joel Fernandes, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Postos. Joel, esse aumento vai vir para as bombas de um jeito ou de outro, e deve ser de quanto? Boa tarde. Necessariamente. Hoje, o telespectador vai encontrar o produto na faixa de 3,69, numa promoção na Grande Florianópolis. Todos os postos estão nessa promoção. Ela tem um tempo determinado e deve acabar a semana que vem, em função dos próprios aumentos que a Petrobras está soltando. No último mês, esse produto subiu 20 centavos. Na última semana, 6 centavos. Esse preço será repassado para o consumidor. Então, é como você disse, vamos encher os tanques, para que a semana que vem a gente já tenha condição de abastecer esse produto com um preço mais caro. Esse preço deve chegar a quanto, Joel, aqui? A expectativa do sindicato, pelo menos? Veja, a gasolina hoje, a Petrobras está vendendo para a distribuidora na faixa de 3,50 o litro, já com os impostos. Você coloca o lucro da distribuidora, mais 15 centavos, 10 a 15 centavos, faixa de 3,65. Esse produto deverá custar ao consumidor na faixa de 3,40, 3,50. 4,40, 4,50. Quase R$ 5,00 a gasolina ainda nesse ano. Eu acredito que ela chegue a R$ 5,00 até julho. Por conta dessa política de reajustes da Petrobras. Exatamente. A Petrobras aumenta esse produto diariamente em função da variação na Bolsa de Chicago do petróleo Brent. Então, consequentemente, ele vai subindo diariamente e vai chegar rapidamente a R$ 5,00. Claro que o consumidor que paga essa conta final, mas para os donos de postos de combustíveis administrar também esses reajustes não está sendo fácil. Até por conta da concorrência e também por conta da demanda que vem diminuindo. É terrível. O dono de postos de gasolina hoje, ele trabalha exclusivamente para pagar as suas contas e sem lucro, já há algum tempo. Porque essas variações, e ele tem que segurar essas variações de preço, porque ele não consegue passar esses preços para o consumidor na mesma rapidez que as distribuidoras passam para o posto. Então, fica muito complicado o operador, dono de postos de gasolina, trabalhar nesse segmento hoje. Muito obrigado pelas informações. Então, Polito, é isso. Os postos que ainda têm um estoque de combustível maior vão demorar, claro, um pouco mais de tempo para repassar esse aumento para o consumidor, mas inevitavelmente vai chegar aí essa conta para, mais uma vez, o consumidor final pagar.